Bom dia, vamo com tudo, mais um. Último dia do ano, daquele jeito. Temos o jeito de treinar. Ô Marzão lá, ó. Música Último dia do ano, hoje dia 31. Vim dezembro, que eu ia lutar. 9h40 da manhã. Vamo lá. O material tá aqui, ó. Todo o material. Baguncinha aí. Bolsa, mochila, toalha, luva. Um beijo e naquela hora que uma vez que surgam esses alguns anos. Certo, tá? Uau. Tinha não conseguir uma hora. Você tá marcado essa noite, gente? Olá amigas, bebê. O último dia do ano. O último dia do ano, bebê. Um beijo. Um beijo em 2021. Já, tudo bem? Let's go, bebê. Vamos lá! Ei, Jefinho! Vamos lá! Vamos lá! Mais um dia, hein? Vamos tomar um café. A gente vai fazer o último treino do ano. O último de 2020. Vamos tomar um café rápido. Eu acabei esquecendo a chave do carro. Vamos montando aqui tudo. O apartamento não vai agachar. Estamos atrasados para o treino já. Não sei. Pode ser dois dois. Ah, não é possível. É dois dois. É dois dois. É dois dois aqui, ó. Ai, saca, esse é dois. Fechando o carro. Fechando o carro. Fechando o carro. Fechando o carro. Ficou? 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 Uma sacola? Sacola de que? De plástico. De maior sacola de plástico. Ficou? 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 É ela. É ela? É ela. Cara, minha cabeça trameu já. Ficou? 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 Correria, meu irmão. Último dia do ano. Vamos lá treinar aí. Poxa. Cheio de coisa fora de casa. Cheio de bolsa, mochila, sacola. Coloca o pé correndo, vai correndo, volta correndo. Deixei minha sacola de bandagem em cima da mesa ali. Tenho que pegar ela. Se não, como é que eu faço? Se não, como é que eu faço? Proé treinar. É... Em boxe. Não dá. Aqui, ó. Sacola importante. Achei. Agora tudo certo. Sacolinha de bandagem na mão. Ai, ai, viu? Alimentado. Só pegar o carro e sair. Guerra. Não anda aqui não, velho. É o quarto andar mesmo. Que coisa, mano. Que coisa, mano. Pegou um lugar errado ainda. Ai, Jesus. Quarto andar. Olha aqui. O Rambadol tá perdido. Achou o carro aqui não? Não. Ai, graças a Deus. Vamos. Bora aí, por favor. Opa! Qual foi, Gaspar? Por que que bloqueou, velho? Valeu me bloqueou porque eu fui perconei, porra. Por que? Mas por que que você fez, cara? É o que eu fico imitando. Valeu me desbloqueia, Valeu. Me desbloqueia essa parte, ó. A gente não faz excepções, cara. Aí a galera toda aí, ó. Último treino do ano. Todo mundo aí treinando, suando. Olha o estado. Meu estado, ó. Irmão, sobrou nada. Vem, vem, cara. Quantas lutas? Quantas lutas? Godzilla, você vai ver você no futuro aqui, ó. Ele sai puxando dançar, velho. Sai se enxando, velho. Vai crescer, né? Vai ficar maior. Agora o homem tá aí, ó. Pra puxar, apiar a mão. Depois do treinão de wrestling. Olha o Tatame como é que tá aí, ó. Molhado, meu irmão. Agora eu vou fazer ainda um boxe com o Badola. Treinando aqui. Fazer mais um round aí, afiar a mão, né? Menon? Chega aí, Ibra. Como é que você chama? Cadê você? Pera aí, deixa eu botar a boca. Calma aí, calma aí. Vem cá, fala o seu nome. Ivan 52 kg. Ivan 52, vai lutar quanto, Ivan? Aí não tem nada não, mas Deus quiser posso mandar aí. Tá pronto, né, irmão? Tá pronto aí. Show. Fala o seu Instagram pra nós aí. Ivan 52 kg. Ivan 52. Porra, tô acabado. Acabado, 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 acabado. Tô feliz. Último dia do ano. Finalizamos em grande estilo aqui. Muita força. Wrestling com o Eric ao Barracinho. Agora eu vou fazer o unboxing. Tota juninais, sonora profe de Tota juninais. Tota juninais, él stated que o seu Andrew, Vamos lá. 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 Vamos lá.